O que há com o PT que agora deu de tratar a socos e pontapés o indefeso calendário gregoriano? O fenômeno manifestou-se pela primeira vez na apresentação dos suspeitíssimos recibos de aluguel forjados para provar que não é de Lula o apartamento que Lula possui ao lado daquele onde mora em São Bernardo. Um dos recibos inventou o dia 31 de novembro, outro inaugurou o 31 de junho. Nesta segunda-feira, 2 de abril, o PT convocou para os dias 3 e 4 de março duas missas negras em louvor do Deus da seita. Pode ter sido uma brincadeira de 1º de abril com 24 horas de atraso. Pode ser que o dono do rebanho tenha decidido que a partir deste ano, março vem depois de abril.